O que é que tem aí dentro? Ah! Não, 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 não! Vamos! Fala, Mega! Tudo bem com vocês? Nós resolvemos compartilhar esse momento que nós estamos passando aqui agora, né, Luke? Exatamente! A uma hora da manhã tem um número que tá muito persistente, tá nos ligando sem parar, sem parar, sem parar! Ele já ligou várias vezes, né, Laura? Muitas, muitas vezes nós estamos preocupados porque é uma hora da manhã, não tem ninguém... E é um número desconhecido, a gente não sabe quem é... Não conheço, eu jamais vi esse número, né, Gael? Não precisa ligar pro número! Tá tocando? Ele tá nos ligando! Deixa eu ver... O que é isso, galera? O que é? Luke! É a Mommy! O que? A Mommy Long Legs! Ela desligou! A Mommy Long Legs! Gael! É a Mommy! Peraí, ela tá mandando áudio! Ela tá mandando mensagens! Calma, calma, espera, espera! Olá, Mega Loucos! Vocês são corajosos? Corajosos? Que voz é essa? Que estranho! É lógico que nós somos sim corajosos! Não somos sim! Por que é que é corajoso? Espera, espera! Ela tá mandando muito, muito áudio! Calma, calma! Se vocês são corajosos, atendam a porta agora! Atender a porta agora? Mas por quê? Como é que ela sabe? Como é? Será que ela... Olha o barulho! A porta! É real! É real! Será que a gente deve, Megas? Será que a gente deve atender a Mommy? Eu não vou descer lá embaixo pra atender! Vamos descer e vamos... Vai ter que ser corajoso! Será que é real? Eu não sei! É melhor a gente ver pra crer! Então a gente deve abrir a porta! Vem filhinho, vem! Vamos lá ver, vamos lá ver! Calma! Porque como é que ela sabe de todo esse nosso movimento? Pois é! Como é que ela sabe? Ela tá mandando... Tá mandando áudio! É melhor desligar as luzes! O quê? Eu acho que ela tá nos vendo! Tu tinha razão! Vocês tinham razão! Valéria, eu acho melhor apagar a luz! Não! Apaga! Apaga! Não, não! Olha só! Tá no escuro! Megas! Mas o que a gente deve fazer? Será que a gente deve atender a porta? Valéria, essa voz, a Mami Longlegues, ela disse pra gente abrir a porta! Então a gente é corajoso e a gente vai abrir! É! Deixa eu dar uma olhada aqui! Nós somos corajosos! Com certeza! Com certeza! Não é porque não tem nenhum vilão, ninguém... Nem Arlequina, ninguém aqui pra nos ajudar! Parece que não tem ninguém! Mas a gente vai abrir essa porta! Será que ela tá aqui? Vai, abre a porta! Uma maleta! Não tem ninguém! Só uma maleta! Olha ali, gente, Valera, o que é isso? Uma maleta! Calma, calma, calma! Não tem ninguém aqui! Tem ninguém! Volta! Não! Vamos voltar pra cá! Uma maleta! Vem! Vamos lá pra cima! Vamos lá pra cima! Rápido! Deixa eu fechar a porta! Tranca a porta! Tranca a porta! Vem logo! Ela tá mandando mais mensagem! Ela tá mandando mais mensagem! Ela mandou mais um áudio! Vamos ver o que ela diz! Eu não sei! A gente tá com essa caixa misteriosa da mami! Vocês acabaram de pegar uma maleta! Abra a maleta e beba a minha poção! Poção? Ai, eu não acredito nisso, Megas! É uma poção! E eu sei muito bem como funcionam essas poções, Luque! É, a gente se transforma! Vamos abrir então! Vamos ver o que tem adianta! De que eu já tomei várias! Calma, calma, calma! Eu tô nervosa! Eu tô tremendo! Vai lá, vai lá! Calma, filhinho, calma! Devagar, devagar! Ai, Luque! Como é que abre? Abriu! Abriu! Vamos ver o que tem aí dentro! Que que é isso? O que que é isso? O Gael, tu conhece? É o Reggie, o Reggie, o Mamo Long Legs, o Daddy Long Legs e o Pug! O PJ Pug! O PJ Pug! Valeria, por que que essas poções vieram numa caixa? Será que são perigosas? São muito mais perigosas que as outras! Porque pra nós, os Megaloucos, eu não tô entendendo nada! E ela mandou mais uma mensagem! Ai, eu não acredito! Mais uma! Ai, eu já tô com medo dessa mensagem! Eu não sei o que que tu acha, Luque! O que que a gente deve fazer? E se a gente não beber essa poção? Ou se a gente não beber? Eu acho que tem que atender a mensagem! A gente vai atender a mensagem, a última Se um de vocês não beber a poção Terríveis consequências irão acontecer Pois é, então eu acho que a gente não vai ter jeito A gente vai ter que beber essa poção Não vou beber, não vou beber Mas você não vai ter consequência Ai filho, é verdade Então é o seguinte Eu não posso deixar nada machucar vocês Ela falou que um dos três tem que beber Então eu vou tomar Eu vou tomar essa poção Não, Luke, não, não Eu acho que tu não tá preparado Sabe por quê? Eu já tomei muitas poções E poções também É poção, não é poção É, eu sei É que a mãe tá nervosa Ai Tá, Valéria Então se tu vai beber poção Pega a poção dela então Tá, 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 tá Vamos deixar aqui Tá aqui Gael, eu acho melhor tu se afastar Eu acho melhor tu se afastar Ai, eu já tomei muitas poções, Megas Muitas Vocês sabem quais foram todas as poções que eu já tomei Então eu já tô preparada, Luke O meu corpo já tá preparado pra isso Eu não sei, eu não conheço ela Eu vou abrir Eu sou corajosa Olha isso Nossa Tá muito quente Parece que isso já tá me dominando Eu tô com uma louca vontade de tomar Eu vou tomar Calma Calma E aí, Valéria Nossa É muito doce Doce? É muito doce Parece um algodão doce Nossa Eu não tô sentindo nada de muito ruim Eu acho melhor tu soltar essa poção, Valéria Parece que só tá me formigando as mãos Ih, não sei Megas, eu não sei Parece que tá muito incontrolável Eu tô, o meu corpo tá incontrolável Ai, voltei, Luke Olha só pra mim Megas, olha o meu rosto Tá ficando rosa Eu tô sentindo que tá queimando por dentro Tá queimando, tá queimando Olha só pra isso Tá ficando toda rosa, Valéria Olha, olha aqui pra mim Ai, eu não tô aguentando isso, Luke Não Luke Olha só pro meu rosto Tá toda rosa Tá toda rosa Nossa, isso tá incontrolável Na minha pele O que será mais que vai acontecer comigo? Ai, Megas Eu não tô aguentando Ai O que isso, Megas? O que tá acontecendo na minha pele e no meu rosto? Essas coisas saindo É vermelho O que? Vermelho? Ai, eu não acredito que será que vai... Espera aí, olha teus olhos O que? Teus olhos Teus olhos tão vermelhos Ai Essa bolsão tá muito forte, muito forte A mais poderosa de todos De todas Isso é um teste, Luke Como será que eu vou ficar? Galera, olha o teu cabelo O que que é isso pendurado nos meus cabelos? Olha só, tá saindo umas coisas estranhas aqui no teu cabelo, galera Eu tô ficando toda rosa, Luke Olha pra mim Olha aqui O teu cabelo tá ficando rosa agora Meu cabelo Tá todo rosa Ah, mano, cara, eu tô ficando rosa Eu tô ficando rosa Plato Lara ihnen Titan Loco Vocês beberam A minha poção Agora Aguentem as consequências Ah Ai Ai Minha cabeça Minha cabeça Alguma coisa tá acontecendo aqui É Não, 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 não Ai Ah Olha, Gael, você se transformou na Momolong Legs. Ai, não, não, meus cabelos estão rodando. Valéria, calma, tu voltou. Ufa, eu voltei. Tu voltou, Valéria. Mamãe, você se transformou por completo na Momolong Legs. Eu sei, filhinho. Ainda bem que tu conseguiu, voltou ao normal. E ainda bem que foi rápido, não durou nem 24 horas, Megas. Ufa, que susto, mas deu tudo certo. Nós enfrentamos essa Momolong Legs. Ufa, deu tudo certo, Meginhas. Então, já vão deixando muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Melancholos, ativar! Tchau! 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 Tchau!